Olá, eu sou Marconi Henniger, professor universitário e projetista com 30 anos de experiência. O vídeo de hoje será uma aula mais prática. Eu vou mostrar como a gente interpreta o desenho técnico arquitetônico, o desenho de uma planta com a planta já impressa. Não vou mostrar como a gente desenha, sim como a gente interpreta. Então, para você que trabalha com obra, precisa o tempo inteiro entender uma planta, ou você trabalha com orçamento, isso vai ajudar bastante. Como que a gente aplica o escalímetro em diferentes escalas, como a gente faz a leitura e como a gente correlaciona as vistas. Fique ligado que o vídeo está muito bacana. Se você estiver na faculdade, no curso EAD, no semi-presencial, e tiver dificuldade com desenho técnico e autocad, você pode fazer um curso de autocad comigo, um curso de desenho técnico, tudo num combo só, contando com o meu suporte, e sair na frente, conseguir logo um trabalho. E claro, não ter dificuldade nessa disciplina. Acesse aí www.eudesenhando.com.br Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link com acesso gratuito ao nosso material de desenho técnico. E se você quiser, tiver interesse, você também pode adquirir meu livro. Basta acessar www.marcone.com.br Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre uma coisa muito especial. Como interpretar um projeto. Na prática, a gente tem aqui um desenho completo de uma casa, com todos os detalhes que a gente precisa, e eu vou mostrar esse desenho aqui, e explicar o que significa cada um e como a gente interpreta. É claro que é uma visão rápida, não dá para a gente demorar demais, mas vai ser suficiente para você tirar as suas dúvidas, entender como é feita a representação de desenho arquitetônico, e claro, ficar fera em desenho técnico arquitetônico. Vamos para o vídeo! Então vamos aos principais conceitos do projeto. Estou vendo que essas coisas bacanas, só que no meu canal, que tem prancha, formato natural, impresso, bem desenhado, então é só aqui que você vai ver esse tipo de detalhe. Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, claro, compartilhe o vídeo. Isso tudo vai ajudar o nosso canal e você não gasta nada. E se você quiser saber tudo sobre desenho técnico, você também pode adquirir o meu livro com vários exercícios práticos. Acesse aí www.marcone.com.br Esse desenho aqui, esse projeto, eu aproveitei desse livro, do material de apoio, que é um excelente livro sobre desenho técnico civil. Ele fala do projeto arquitetônico, que é esse aqui, mas fala também da representação do projeto estrutural, elétrica, enfim, tudo o que precisa para a engenharia civil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar esse livro também. Vamos começar falando dessa folha, né? Essa folha aqui, quase não está aparecendo aí toda dentro da câmera. Ela é um formato A2, tá? Então é um formato relativamente grande. Aqui a gente tem a legenda com as informações do projeto, e aqui a gente tem as marcações conforme a norma da ABNT. Dentro desse projeto, a gente vai ter vários desenhos. Essa folha aqui, que é, vamos dizer assim, o suporte, o papel, é chamada de prancha. Então essa aqui é uma prancha, tá? Um dos desenhos que compõem o projeto. Ele tem mais de uma prancha. E aqui a gente tem as plantas. Então a gente tem a planta do primeiro pavimento, e aqui ao lado a planta do segundo pavimento. Como a gente interpreta esse projeto, né? O primeiro passo é a gente entender que a planta, ela é na verdade um corte. A gente está vendo o primeiro pavimento aqui, a sua distribuição, e aqui o segundo pavimento. Então é como se eu tivesse cortado a edificação, tirado a parte de cima, e mostrasse por dentro o primeiro pavimento. Então aqui a gente vai ver duas coisas importantes. A gente vai ver as paredes. E no caso dessa planta, foi representado também as vigas, né? A estrutura de concreto. Um dos pontos que a gente deve ter atenção, que a parte mais próxima do corte, no caso aqui, ela está desenhada com uma linha mais grossa, tá vendo? E a parte que está mais distante, ela é representada com linhas mais fininhas. Então a gente tem aqui as janelas, por exemplo, tá vendo? As aberturas de janelas de porta, né? Também são representadas com linhas mais fininhas, tá? Aqui nós temos a identificação do cômodo, e sua metragem quadrada. Então sala, 13,6 metros quadrados. E aqui o quarto, 9,63 metros quadrados. Aqui nós temos as cotas, então daqui até aqui, quer dizer que mede 3,20 metros, daqui até aqui, mede 15 centímetros. E aqui a gente tem esse símbolo aqui, ó, que é um símbolo de nível. Quer dizer que esse piso da sala está a 30 centímetros em relação ao ponto zero do terreno, que no caso o ponto zero é aqui, ó. Então a gente tem aqui uma espécie de calçada, que a gente vai avaliar depois, eu acho que é uma calçada mesmo, tá? Eu tenho que olhar nas outras vistas, que está a 10 centímetros mais alto do que o terreno, e a casa está a 30. Então quer dizer que tem uma diferença daqui para cá, deste nível para este, né, de 20 centímetros. É interessante a gente observar também que a gente tem símbolos aqui, ó. J1, por exemplo. Depois a gente tem aqui J2, J4. O que significa isso? Aqui significa janela 1, janela 2, janela 4. É uma das formas de se cotar a janela que polui menos o desenho. E se eu quiser saber as medidas dessa janela? Eu venho aqui nessa tabela, por exemplo, J1, uma janela de 2 metros por 1,30 m com peitorio de 1 m. J2, janela de 2 metros por 1 m com peitorio de 1,20 m. Observe, por exemplo, a janela do banheiro, J4, vai ser um pouquinho diferente. J4, janela de 1 m por 80 com peitorio de 1,70 m, né? Ela é bem mais alta para que a pessoa que está usando o banheiro fique mais protegida, mais resguardada. Então este é o nosso primeiro pavimento. aqui nós temos todas as cotas e a gente tem aqui a escada. Olha que legal. Então a escada, esse corte que é feito aqui, cortou, tirou a parte de cima e está mostrando dentro da edificação, o primeiro andar dela. Ele é feito a uma altura entre 1,5 m e 1,80 m do piso. Então ele corta a porta, está vendo? Ela fica aberta e ele vai mostrar alguns degraus da escada e outros vão estar acima do corte. por isso que outros degraus, quer dizer, a partir aqui do degrau 9, a gente tem o pontilhado, quer dizer que essa parte está para cima. E a gente vai ver aqui uma seta indicando o sentido da escada. Todos os degraus são numerados também, degrau 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aqui embaixo a gente tem a identificação do que é esse desenho, planta baixa, primeiro pavimento, e a gente tem aqui também a escala dele. E esse número 5 aqui significa o número deste desenho, quer dizer que este desenho aqui é o número 5. Tem vários desenhos nessa prancha. Aqui a gente tem, por exemplo, o desenho número 6 que é a planta baixa do segundo pavimento. Então se este que é o primeiro pavimento, aqui nós temos o banheiro, essa representação com a linha fininha que são os ladrilhos, aqui a gente tem as louças sanitárias que devem ser representadas, elas são importantes para que você possa fazer o projeto hidráulico. Aqui a gente tem a representação também da geladeira, do fogão, aqui da pia, também a pia também é obrigatória, mas também a geladeira e o fogão são importantes para que você saiba aonde colocar pontos elétricos, por exemplo, na área de serviço, a identificação da máquina de lavar, apesar de não ser obrigatória, é interessante que você tenha sempre um ponto de esgoto e um ponto de energia elétrica também. E se este é o primeiro pavimento, eu vou subindo aqui e eu chego aonde? Chego aqui, no segundo pavimento. A gente pode observar aqui algumas coisas importantes. além da marcação do nível, a gente observa que a gente tem certas coincidências aqui, entre elas a questão dos desenhos, da representação do desenho, mas a gente vai ver essa indicação aqui em todos eles. O que significa essa indicação? São cortes que foram desenhados e imaginados aqui neste projeto. Os cortes são pensados principalmente para mostrar os elementos mais verticais, então é muito comum que eles passem dentro dos banheiros, das áreas molhadas e principalmente dentro das partes que a gente tem em elevação, como por exemplo as escadas. É muito importante detalhar uma escada em corte. Então aqui a gente tem a representação de um corte. Então aqui a gente tem esse corte, ele passa daqui até aqui, ele tem essa linhazinha mais grossa e aqui dentro a gente vê dois números. Esse número 3 e o número 007. O número 3 significa que o corte foi desenhado na folha 3. e o 007 quer dizer que ele é o desenho número 7. Lembra que aqui a gente tem a identificação do número do desenho? Esse desenho é o 6? Então no corte ele diz qual folha está e qual é o número do desenho. Essa folha que a gente está aqui nela ela é a folha número 3. A gente vê aqui no cantinho. Então quer dizer que esse corte foi desenhado aqui mesmo nessa folha sim, ele está nessa prancha. Então essa aqui é a planta do segundo pavimento. A gente vê a representação aqui das colunas dos pilares e da alvenaria sendo que a alvenaria é sempre em linha contínua larga. E aqui a gente tem as linhas contínuas estreitas. A linha de projeção que mostra provavelmente a projeção do telhado mas eu vou tirar completamente essa dúvida nas outras vistas. Então agora vamos ver um desses cortes. Vamos pegar por exemplo aqui a gente tem dois cortes o 008 observe que ele passa aqui dentro do quarto na escada e nos banheiros na parte superior no pavimento superior e no pavimento inferior ele vai passar pelo quarto pelas escadas pelo banheiro e pela cozinha. Esse é o corte 008 que está representado nessa prancha aqui também está representado nessa prancha aqui também é o número 3. Então aqui está o desenho número 8 que foi representado em corte e a gente vai observar aqui essa parte pegando aqui a gente vê essa setinha para cá que às vezes o corte foi imaginado aqui mas é como se eu tivesse tirado essa parte da construção se ela caiu passou uma serra gigante cortou e eu estou vendo daqui para cá daqui para cá então o que eu tenho que ver no corte da direita para a esquerda quarto escada banheiro e cozinha então está aqui quarto escada banheiro e cozinha no primeiro pavimento e no segundo pavimento o que eu vejo eu estou vendo daqui para cá daqui para cá eu vejo no segundo pavimento o quarto um pedacinho da escada só um pedacinho a caixa da escada banheiro e banheiro então está lá quarto a caixa de escada banheiro e banheiro o importante do corte ele permite mostrar por exemplo detalhes de altura de janela que é a janela do banheiro com 70 de peitorio a própria janela em si com 80 aí aqui a gente tem o cintamento e o corte também mostra o detalhe da calha os detalhes da estrutura do telhado aonde está a caixa d'água e assim por diante a fundação observa que ela é representada de forma simplificada não está detalhada aqui porque ela está em outra prancha é outro projeto as portas estão representadas também fechadas e as janelas representadas de maneira bem simplificada olha que interessante agora através do corte eu consigo identificar outros elementos você lembra da diferença de nível aqui a gente tinha um nível 10 aqui a gente tem um nível 0 porque 0 10 e aqui é o nível 30 professor mas aparece aqui o NO e o NA o que significa isso quer dizer que é 30 centímetros nível no osso quer dizer o piso sem nenhum tipo de acabamento e 35 centímetros ele acabava o outro corte que foi desenhado aqui é o corte 007 então ele está sendo representado daqui para cá então é como se eu passasse uma serra aqui tirasse essa parte da edificação estou olhando de dentro aqui a sua elevação então a gente vai ver nesse sentido a caixa de escada e a sala no primeiro pavimento e no segundo pavimento a caixa de escada e o quarto então aqui está o corte ele é importante porque ele mostra o detalhe da escada da construção dela mostra que ela vira ela tem aqui um patamar e ela vira no outro sentido e a gente tem aqui a caixa de escada e aqui a sala no andar superior a caixa de escada e o quarto também aqui o telhado está no outro sentido e aqui nós temos uma platibanda o que é platibanda? é uma construção em alvenaria que embute parcialmente o telhado esconde aqui parcialmente o telhado em outros lugares em outras plantas em outros projetos a gente vai ver mais detalhes disso aqui então esse projeto vai oferecer os desenhos mínimos que a prefeitura exige a gente tem aqui um corte transversal um corte longitudinal e as plantas de todos os pavimentos do segundo pavimento e a planta do primeiro pavimento outra coisa que é também representada nessa prancha é a planta de cobertura que mostra a cobertura do telhado então é um telhado de duas águas essa setinha ela indica o sentido da água o sentido do caimento e os 35% indica o grau de inclinação é um telhado inclinado a 35% e aqui nessa outra prancha a gente tem as fachadas onde a gente vê por fora da casa aqui são representadas três fachadas a gente está vendo aí na outra câmera o desenho e aqui a gente pode identificar facilmente o número do projeto a gente tem aqui a folha essa é a folha 2 e aqui a gente tem o desenho 3 então se eu estiver conversando com alguém e falo olha, pega a folha 2 desenho 3 é simples de entender folha 2 desenho 2 e folha 2 desenho 4 aqui nós temos aquele detalhe da platibanda que é a alvenaria que esconde um pouquinho o telhado todo o detalhe da fachada e a gente consegue ver também através da fachada dos cortes a questão das calçadas os detalhes de calhas também bem como outros elementos de arquitetura e acabamento embaixo além de ter o nome do desenho fachada lateral a gente tem a escala e o número conforme a gente já falou a fachada é um elemento que o pessoal tem menos dúvida a maior dúvida acontece no corte mas se essa aqui é a folha 2 a outra folha 3 quer dizer que está faltando uma não está? sim está faltando uma folha vamos ver agora a folha que está faltando é a folha 1 onde a gente tem exatamente a planta de situação um projetinho que é a 3 pequeno onde a gente tem a delimitação do terreno algumas informações sobre a área do terreno a área ocupada a área construída aqui são informações legais taxa de ocupação e taxa de construção a legislação varia de acordo com cada local de construção e aqui a gente tem a identificação também do NN o que é NN? norte magnético então a gente tem a identificação do norte magnético que é importante para você poder fazer estudos e pensar a questão do sol e outras representações mas você pode estar se perguntando assim por que é importante eu saber interpretar esse projeto que já é impresso porque é isso aqui que a gente recebe na obra projeto impresso para ser executado todas as informações construtivas estão constando aqui no projeto fachada fachada lateral e você pode tirar suas dúvidas vou voltar agora para essa planta apenas para fins didáticos mesmo a gente pode através da planta tirar várias informações por exemplo se eu quiser por alguma razão colocar um ponto aqui de esgoto eu vou marcar aqui e eu quiser saber a distância deste ponto por exemplo até aqui por qualquer razão às vezes uma tubulação que eu preciso eu sei que esse projeto está na escala de 1 para 50 eu pego na escala de 1 para 50 cada espacinho aqui é 1 metro então a gente tem 1 metro 2, 3 eu coloco aqui facilmente identifico olha são 2 metros em cima do projeto afetônico você também consegue fazer facilmente o projeto elétrico que tem aqui onde tem os chuveiros mas apesar de não ser obrigatório para a feita e prefeitura é sempre interessante fazer um layout por exemplo do quarto com a distribuição das camas dos guarda-roupas das mesas de apoio para que você possa definir pontos para carga de celular para outros equipamentos que hoje em dia cada vez mais a gente tem novos equipamentos eletrônicos Alexa e um monte de outras coisas legais que agilizam a nossa vida mas também demandam muita energia muito ponto de energia fica aquele bololô de fio bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje espero que seja útil para você e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço um grande abraço